A Landa Última Estrela A Landa Última Estrela A Landa Última Estrela Gira, gira, roda, gira, gira, roda Pedal que vai e que vem O fuso gira que gira E o fio da vida também A Landa Última Estrela O branco de seus cabelos A vida inteira afiar São com seus fios dos novelos Que ela desmancha no teatro O branco de seus cabelos A vida inteira afiar Som com seus fios dos novelos Que ela desmancha no teatro Gira, gira, roda, gira, gira, roda Pedal que vai e que vem O fuso gira que gira E o fio da vida também Gira, gira, roda, gira, gira, roda Pedal que vai e que vem O fuso gira que gira Gira, 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 roda, gira, roda E o fio da vida também Gira, gira, roda, gira, roda E o fio da vida também Gira, gira, roda, gira, roda A flor quebrou toda a lã, um pochito bichará Invade a fria manhã, nos ombros frágeis e o pião A flor quebrou toda a lã, um pochito bichará Invade a fria manhã, nos ombros frágeis e o pião Gira, gira, roda, gira, gira, roda Menor que vai e que vem O fuso gira, quem gira, e o frio da vida também Gira, gira, roda, gira, gira, roda Menor que vai e que vem O fuso gira, quem gira, e o frio da vida também